Olha só, pessoal! Olha pra isso! Isso aqui é brusco, tá? É muito marreco! Olá, colegas do meu blog! Todos vocês que me acompanham de forma diária, através das redes sociais, bem como também através do site do jornal O Município. Antes de começar esse vídeo, quero pedir desculpas pelo barulho de fundo. Olha pra isso, pessoal! Olha o que o blog do Ciro Grosso vem mostrar pra vocês hoje. Tá certo? Acompanha as imagens aí. Olha só, pessoal! Olha pra isso! Isso aqui é brusco, tá? É muito marreco! Opa! Opa! Olha só onde o blog do Ciro Grosso veio parar. No meio da marrecada. Tem muito marreco aqui, pessoal. Muito mesmo! Olha só atrás de mim. Que legal! Mostrando o que Brusque tem em seu interior. É algo surpreendente, né? Algo surpreendente, né? O potencial escondido, né? Em seu interior. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Desculpem o barulho de fundo, mas não adianta mandar eles ficar quietos que eles não vão ficar, não, tá? Mas como eu tava dizendo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. É mais uma edição, né? Interessante que o blog do Ciro Grosso traz aos seus leitores, mostrando o que o interior de Brusque tem de interessante. Valeu, pessoal! Um abraço a todos! Até a próxima matéria! 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 Obrigado por assistir.